Ganhar é sempre bom e esse escudo nos obriga a ganhar, nos exige isso e acredito que foi um grande jogo, um bom título começar o ano ganhando, nos dá confiança, mas já faz parte do passado, temos mais a conquistar, mais a trabalhar, mais a almejar e é isso que nos move, são os títulos, o nosso suor do dia a dia, mas bastante feliz pelo grupo, por nós, por conseguirmos dar essa alegria aos nossos torcedores. Então, na roda antes do jogo contra o Ituano eu disse que treinávamos muito bem, o professor sempre elogia os nossos treinos, mas temos que transformar isso para o jogo e acredito que a gente conseguiu fazer um bom jogo contra o Ituano, é um jogo difícil, mas conseguimos comandar as ações do jogo, espero que amanhã consigamos fazer a mesma coisa contra o Mirasol, uma equipe boa também, experiente, de bom investimento no Campeonato Paulista e a gente espera fazer um bom jogo, consistente, impor o nosso estilo de jogo e independente de quem jogue, vamos estar representando o Palmeiras para fazer um grande jogo e sair de lá com os três pontos, se Deus quiser. Olha, eu vejo sempre as entrevistas do Abel e vejo que ele fala que aqui dentro existe algo que se sente e não se explica e é realmente isso, o nosso dia a dia é muito bom, o respeito um com o outro, a gente conseguiu criar algo aqui dentro difícil de se explicar, acho que a nossa união aqui, o nosso companheirismo, nos tornamos uma família realmente e nos sentimos à vontade ontem na confraternização, ele com os nossos filhos, os nossos filhos com ele, e é muito legal você saber e ver que existe um ser humano muito bom por trás de um grande profissional que ele é, que todos nós conhecemos, mas o ser humano que ele é, a família dele toda aqui com a gente, a nossa família com a família dele, eles que são de outro país e estão aqui no nosso país e se sentindo super à vontade, então a gente fica muito feliz dele estar à vontade, dele ser próximo a nós, não só no trabalho e sim do lado pessoal, e eu fico muito feliz de ver o sorriso no rosto dele aqui, brincando com os nossos filhos, ou seja brincando com a gente ou com todos os funcionários, isso prova que além de um grande treinador, ele é um grande ser humano e acredito que Deus não deixa essas pessoas de mão vazias e por isso que ele tem conquistado tanto aqui no Palmeiras, por ser essa grande pessoa, esse grande treinador que ele é. Tchau!